Bom, vambora, Rainbowzinho. Isso aqui é só pra aquecer a mira, né? Daquele jeito que vocês estão ligados que o bagulho é louco! Espero que vocês gostem aí. Vambora. Bom, caímos o barzinho, caímos a defesa logo de carita! Eu vou jogar de dock. É em cima? É em cima. Vou jogar de dock. Vai rugar de dock. Vambora. Só entrou... Só um... Sempre entra, entendeu? Nos nossos ouvidos. Caralho, Nesk, véi! Cê é louco! Vem fudendo. Não é não. Não tem. Que susto. Caí no bait. Caí no baitzão. Caí no baitzão. Olha esse cabelo que horror. Que desarrumação. Não, vou jogar de anteninhas. Porque a gente tá em clima de Natal aqui, entendeu? Season Natal! Vambora. Dianuel, é sério? Ah, mano. Eu caí contra o Lagones, velho! Mantenha a área e as bombas protegidas. Mano. Mano. Não aguento mais apanhar de você, Lagones. Chega! Sai de novo. Eu tenho que bater com o meu time, velho. Ah, não. Não aguento mais, velho. O que tá acontecendo? Só a gente joga Rainbow Six? Não, o legal é o Rainbow Six tentando equilibrar esse jogo, colocando a gente pra jogar contra o Lagones. Não faz sentido, velho. Tinha o Nesk no outro time também. Ah, ele saiu! O Nesk saiu. Claro, eu tenho que quitar ele. Não dá, não. A área da bomba segura. Caralho. E a Andrelisa, tudo bem, coração? Vambora. Olha, Mythos. Escada branca subindo a Ashe. Ah, o Lagones saiu, coitado. A gente entrou aqui só pra... Trocando carregadores. Ai, que demora, irmãs. Eles estaram porque a Hank está bugada e puxaram o casal. Ah, então tá bom. É nóis, Jefferson. Valeu pela força. Nossa, tomei. The Famous, The Famous. Ai. Nossa, essa granada que pegou... Me pegou lá da Clarabóia, viu? Valeu, Francisco. É nóis, velho. Obrigado, Eduardão. Tomara, mano. Foi bem, Azinho. Esse negócio da cirurgia do CIS é um bagulho muito louco, né? Porque, de fato, é extremamente desagradável. Mas, mano, dor eu não senti praticamente nada. É muito engraçado. Nós também taquei a anestesia, velho. Mas, mano... Praticamente sem dor, velho. Os inimigos localizaram uma bomba. Tá na sua esquerda aí. Proteja. Boa. Nice. Jogou fino. Ah, obrigado, Matheusão. Ah, é você. Deve eu ia falar. Quem fez foi o Matheus com H. Ficou bonito, né, irmão? Tá da hora. A gente tá tudo... Tá tudo natal aqui, velho. Cê é louco. A gente tá defendendo de novo, velho. Porra. Deixa eu ver que lugar aqui. Que lugar? Sala da... Lareira. Onde o Amai? Acho que funciona aqui. Que merda é essa no seu headset? Não tem nada no headset, não. Estou de rena. Ó. Ah, mano. Somos uma reminha, jovens. Daqui a pouco eu vou ter que tirar porque tá apertando minha cabeça essa porra. Comprei pra usar no Natal, hein. Momentos raros. O fato de não estar de caveira na defesa. Nice. Tentar espalhar esses belegos neves por aqui. Deixar por aqui. Ah, Lorentz... Ah, o Lagoninho. Você é lindo. Que da hora ter você aí, irmão. Te mandei convite aqui no Face também, hein. Renatife. Prazer, irmão. E eu vou querer sim, hein, velho. Quero... Quero... Quero este charme. Colocar em todas as minhas armas. Ver se eu pego um pouquinho dessa habilidade pra mim. Deixa eu dar aquele... Anti-bombs. E acho que eu vou defender lá em cima, velho. Vou defender Natálio. Vamos ver. Se não tiver ghost, do ghost tá safe. Se alguém tentar aqui de cima jogar granada, vai tomar. Caveira rodando. Tá aqui em cima, hein. Tô recarregando. Não vou perguntar de novo, Comédia. Quase, hein. Que isso? Ah, tomei. Em cima aí. Termita. Deu bom, deu bom. Tu enche comigo aqui. Ah... Ó o Ricardo aí. Fez aniversário de dois meses de apoio. Valeu, Ricardo. É nóis, mano. Nossa, Tô Chico. Cercadaço de novo. Porra, matei dois. O resto do time não matou ninguém, não. Sobrou. Sobrou mais um... Mais um clutch pro Tô Chico aí, velho. Deu ou não? Tô aquecendo ainda. Primeirinha, primeirinha. Ele falou, só reiniciar o jogo pra aparecer na sua conta. O que aconteceu? Tá no seu Twitter. Cuidado pra não passar em live. Fechou. Vou resgatar depois. Como que resgatar? Bom, eu vou prender. Deve ser pelo Play? Não sei. Aprender a resgatar. Vou pegar, porra. Vou pegar o Charm do Lagonito, né? Será que funciona? Vamos brincar um pouco. Cara, eu desaprendi a controlar o recorde da ela. Eu adoro ela, mas eu não consigo segurar o recorde daquela arma, não. Preciso dar uma treinadinha com ela antes. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Tem, 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 tem. Hoje a live quase foi Tarkovito, tá ligado? Mas aí, mano, o Rainbow tá dominando minha vontade de jogo esses dias. Mas depois eu vou ver se eu troca ideia com o Flanaxo, que ele tá pro player no Tarkovito. Preciso jogar Tarkovito pra ganhar dinheiro, tá ligado? Só não é grana no jogo. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ih. Peraí, espera a hora certa, hein? Normalmente eu tenho que fazer o rush pra pegar os caras de calça riada, mas dessa vez... Eu vou tentar ser cauteloso, manja? Ale... É hora de surpreender. Ben. Fita criack. Tô dentro, dos dois bombas não tem ninguém, tão tudo fora. Tô dando forma, eles lésbios comigo aqui no principal. Desativador pronto e ativado. Estou preparada. Eu dei Sled. Ah, eu pego o Sled. Eu dei Sled. Eita, moleque, jogada de Amaru, hein? Na moral, que jogada, velho. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Que foi? Peguei o Sled. Não escuto o que ele falou não, mas tudo bem. Só vamos, mano. Foi legal, foi legal, gostei. Será que eles pegam um bomba de cima? lá na... Bom, é que é sorteio, né? Vamos aí, vamos brincar um pouquinho de foi da hora, foi da hora normalmente o que eu faço? Eu saio com a Maru, saio correndo pulo e tento pegar os caras de calça riada e dessa vez eu fui, mano, tranquilo, dronei esperei a sala ficar limpa quando você vê a Maru tá rodando no meio do seu bombe, né, mano? Isso é muito legal desse boneco, velho se pá vai, hein, moleque cê é louco essa jogadinha valeu, essa jogadinha valeu o vídeo agora escutei o que ele falou, acho que ele deve estar na live tá chica? Involque fica lá em cima, pelo jeito não, é embaixo ele bacia, ah não, aqui aqui faltam 10 segundos hum, vambora 5 segundos tem, 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 tem você encontrou uma bomba vá até lá e desative-a caliceiro no Maru não tem Maru putz hum, piné Pnei foda, vou tentar ficar vivo Ah, eu ouvi barulho nas costas Mas não tinha certeza, velho Puta, que merda Ele foi no shill Olha, eu escutei essa corridinha, mano Mas não tive certeza, velho Puta, se eu tivesse confiado que era a noite Se eu tivesse voltado Puta vida Ah, mas deu Boa time Nossa Olha, você viu o Toshikok Ah, velho Nice demais É pra eu ter ficado em primeiro, troca Ah, ah Pare de ser invejoso, mané Tchau, tchau Tchau, tchau